A gente vive hoje em um mundo onde os conflitos estão por todo lado. Acho fundamental que a gente entenda que no nosso papel de gestão, a negociação é uma competência essencial. Olá, meu nome é Eduardo Terra, eu sou professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, especialista em negociação, trabalho com negociação há mais de 20 anos, sou professor dos cursos de pós-graduação de MBA, e tenho um livro que se chama 50 melhores dicas de negociação e gestão de conflitos, que é justamente o nosso papo, que vai falar um pouco de como é que a gente pode e deve lidar com os conflitos no dia a dia da empresa, no dia a dia da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto